Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, hoje eu vou ter dois vídeos quase na sequência, gente, porque o micro tinha pifado, deu uma arrumada aí, e olha só como essas coisas são, né? Acabei de pegar aqui o núcleo lendário da missão diária, rapaz, é o seguinte, você que não sabe de nada, se cair de paraquedas aqui, deixa o likezinho aqui, é hard, baby frame, e tá vindo com sorte, gente, ó, eu não lembro de ter pego na outra conta, é o seguinte, o que é o núcleo lendário, tá vendo, ó, consumido no processo de fusão para melhorar os modos existentes, um único núcleo lendário fundirá instantaneamente o mod para sua capacidade máxima sem custo de crédito, é, é, onde eu consegui isso aqui, gente, é o hard baby frame, tá aqui, tá, gente, eu tô upando, tá, o que eu tô fazendo, eu tô upando aqui o meu, meu atlas, outras natas não, valbam, valbam, é que ele tá fazendo com o atlas, tá, e aqui na missãozinha aqui, ó, missãozinha diária, certo, essa missãozinha diária hoje, que a gente conseguiu o núcleo lendário, quem disse que isso aqui é improvável de vir, mas, tá aqui, gente, é a prova do crime aqui, ó, aqui está nosso núcleo lendário, gente, isso aqui são mais ou menos 40 mil endos, e isso aqui, isso aqui, os caras compram platina, eu vou vender por platina, beleza, é o seguinte, gente, o que eu vou fazer agora, eu vou fazer aqui uma sobrevivência, acho que aqui, ó, lá no nosso mod hard, tá, não é sobrevivência de defesa, vamos ver, eu fiquei empolgada, seguinte, ó, aqui, ó, vamos fazer o que? Defesa, tá, é uma defesa aqui no modo hard, beleza, o que eu tô fazendo aqui, gente, ó, eu tô buildando, nem precisa buildar muito, tá, é, um pouquinho, né, aqui, ó, vamos pegar a nossa, mostrar a nossa buildzinha, tá, o nosso valbam, ele está aqui, ó, coloquei um reator aqui nele, tá, beleza, e mais uma forma, tá, Ah, o que eu fiz aqui, tá vendo aqui, ó, alcance, 280, duração, 184, eficiência, 130, força, então o que? Nossa build está baseada em duração, tá, e alcance, né, não deu pra colocar muita duração, porque ainda não tem um prime contínuo já ainda, tá, mas a gente vai conseguir lá, tá, eu coloquei esse modzinho aqui, até que foi interessante, tá vendo, ó, Energy Symphon, né, pra poder fazer a regeneração de energia, mas como a gente tem o Energize, isso aqui vai combalar, legal, tá, então aqui, alcance, né, outro alcance aqui também, ó, tá, Algur, Message, Message, Stress, alcance também, outro aqui, opa, desculpa, esse aqui é alcance, esse aqui é alcance, tá, não é assim como o desse, tá, deixa eu colocar aqui pra cima, tá, beleza, um Vitality, tá, Stream, Stream Line, pra poder dar mais eficiência aqui, e o Over Extended, tá vendo, não precisa de força, mas precisa de alcance, tá vendo, tá, e o Flow, pra gente ter bastante, rapaz, se você tem mais algum Prime aqui, ó, o Núcleo Lendário é o seguinte, como funcionaria? Pra você que quer um dia fazer, é que não tem nenhum Núcleo Lendário, nenhum, nada assim, Prime aqui, deixa eu ver aqui, colocar a raridade, vamos dizer que eu peguei aqui um, deixa eu ver se tem algum Flow aqui, Se eu, opa, isso aqui, ó, dá pra ver aqui, ó, Point Blank, dá pra ver, escopeta, se eu podia vir clicar aqui, gente, coloca assim, ó, aboniciar, tá vendo aqui, ó, ó, lá, ó, lá, se eu clicar aqui, eu tenho um só, certo? Todo esse meu custo aqui, ó, que seria, de 40 mil, de Endo, mais 2 milhões de crédito, eu usaria o Núcleo Lendário, e não gastaria nada, tá, mas eu vou guardar aqui, é tão difícil ter, vai ficar com essa cota aqui, Tô vendo ainda por Endo, por Platinum, vou ver, tá, mas eu não vou ficar usando não, tá, deixa eu voltar aqui, pra não apertar ESC, ESC, tá, o que a gente vai fazer aqui, ó, Nesse, 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 nesse novo método lá, do Hard, tá, então você vira que minha buildzinha aqui, tá, é com alcance, show de bola, Deixa eu fazer uma pausa aí no vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou tá matando mais com essa Núcleo Curva, tá, eu tava buildando ela lá, tá, o que que eu vou fazer aqui, ó, coloquei um Pistol Gambit, pra dar chance de crítica, acho que eu preciso mais crítico aqui, tá, o que a gente tem mais aqui, ó, isso aqui é importante também, tá, aumentamos nosso dano aqui, certo? Só que assim, ó, e ó, eu nem tô, nem upei ela ainda ao máximo, tá, gente, opa, posso ir pra cá, mais 9 de espaço, eu precisaria colocar aqui, ó, mais um pouquinho de espaço, tá vendo, ó, como vale a pena corrigir as formas aqui, tá, aqui, tem mais 11, não vai dar pra colocar mais outra forma, mas eu vou fazer assim mesmo, tá, Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui, pra não, o que temos de 11 aqui, que seria interessante, a gente tá colocando aqui um Tóxico, ela tem Tóxico, ela tem, a minha, essa aqui tá com o que? Radiação, né, e tem aqui, vamos colocar mais um pouco de Tóxico, pra ver que vai dar, aumentamos, tá vendo, então a gente vai ter Radiação e Viral, tá, Eu acho que não é suficiente, já dá pra, pra fazer isso aqui, tá, beleza? Como ela vai até o level, eu coloquei 3 formas, então ela vai até o 42, 44, 46, beleza? Mas vamos assim mesmo, gente, a gente é Baby Frame, vou aproveitar pra passar a minha aqui também, tá, vamos lá, tô no modo solo, tá, e que vai funcionar? Vou apertar o 4 lá do Valbam, pra puxar os bichos, e vou tentar matar só com a minha Nucor, tá, beleza? Não, mas galera, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar uma arminha aqui, pra bater milida aqui, eu boto essa vergonha no vídeo, né, então é o seguinte, vamos trocar aqui, vou colocar uma outra Azalzinha aqui, eu vou pôr uma Azal, só pra vocês verem um outro tipo de Azal que eu fiz aqui, ó, tá, não tá super testada, gente, tá, eu tô colocando aqui, eu coloquei 3 forminhas nela, essa nossa, essa tá com aqui, ó, o alcance, Over Extender, tá, opa, Over Extender, Condit Overload aqui, um Blood Rush, tá, então, com os nossos elementos aqui, a gente tá com cortante, explosivo, então, com explosão, interessante, explosão, beleza? E um Force aqui, Azalzinha Force, tá, isso aqui, ó, aplicar, bem que o Azalzinha não tem, né, por enquanto, mas depois a gente volta aqui, ó, aplicar um efeito de status, 50% de chance de causar 200 de dano na arma para os inimigos de 26 metros, beleza? Então, vou deixar aqui, essa aqui não vai ser minha arma, que eu vou usar mais as segundas, beleza? Sim, se a coisa penar lá, a gente vai usar a nossa, tá, tamo aqui no modo solo, lembrando, todo esse vídeo aqui do hard, né, eu vou tentar fazer sozinho, tá, gente, só se uma hora que vem que não dá, que eu faço o in-grupo, mas vai ser sozinho, a defesa, tá, então, aqui é o nosso Valbanzinho, tá, com alcance, e vou trazer outras versões do Valban, tá, gente, cada, ele tem aqui muito planeta, e tem um monte de Warframe, vou tentar aqui, essa agora, essa agora, não repetir, tipo assim, vai, eu vim lá de Revenant, Sarin, Naros, tal, entendeu? E Loki, aí vou, tô, tá, trocando, tá, até, são 43 Warframes, tá, bom, tamo aqui, vou tá usando aqui, minha Lucor, tá, uva, cara, fotinha, tá, se não der, eu uso minha Zalzinha, mas acho que deve ser boa, tá, como é que a gente vai ter aqui, ó, bom, os inimigos não vão chegar próximos daquilo lá, tá, vamos lá, vai ser uns, olha 5 aqui, tô com full alcance, então, o que eu vou fazer aqui, ó, já vou apertar o 4 aqui, ó, e eu não sei o quanto toma esse toma de dano, né, porque os inimigos são fortes, tá, aqui é para eles virem, vou jogar um pouco de mana aqui, ó, minha bolachinha de mana, tá, só para garantir, opa, e mana tem delay, tá, como tem delay, a mana, sabe o que eu faço? Ó, nada melhor que jogar o que aqui, o que a gente tem aqui, opa, pera aí, eu tenho que usar essa aqui, ó, brinca, vamos ver, ó, dá um dano legal, tá, matando, pera, mas o bicho vai ser esse mais imune, né, rapaz, as animinhas aqui, tô fazendo um pelotão de bicho, né, ó, se viu que ele tem uma resistência, ó, ó lá, 0, 0, 0, 0, caramba, vamos ver se eles vão a minha zau, rapaz, a bichinha gaga, tá tudo verde aqui, rapaz, eu duvido que vocês viram alguma coisa nessa podaceira toda aqui, ó, é, a zauzinha tá legal, a zauzinha tá legal, hein, você viu, né, a nuco não ficou boa, tá vendo, gente, ó, que ela tá dando dano ali, ó, deve ser alguma coisa, isso é muito existente, ó, mas, a zauzinha, tipo, junta ali, e fala, vem, neném, beleza, gente, ó, então assim, eu ainda vou testar outras armas aqui, gente, porque assim, eu tô fazendo sempre, ó, a zauzinha foi forte, hein, você vê, ó, só o, você viu lá vermelhão de cena, ó, explosão, ó, e eu vou mostrar as zauzinha, eu não mostrei, eu não mostrei qualquer zauzinha, mas agora eu vou ter que ficar até o final, tá, ficou legalzinho, gente, ó, é, ficou bom, ficou bonzinho, ó, a explosão, né, já tá matando os caras, pelo menos, ó, o que que temos aqui, ó, pena que a minha aqui, essa arma aqui, a nuco não tá matando o peixe aqui, hein, é, eles, eles têm mais, eles têm mais duração, eles têm mais resistência do peixe, fica pra cá dele, vai ser lá embaixo, eu tô imaginando se acabar isso aqui, ó, não posso falar onde não, porque se eles são fortes, eles devem ser rapidinho isso aqui, aqui, ó, aí, ó, olha só que foda-seira de magia, ah, é simples, espero eles subir um pouquinho, né, pra eles levantarem a conversão lá, ó, tá de boa, já entendi o que fazer, ó, o seguinte, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou usar magia, acabou a magia, eu não vou usar em sequência, pra quê? pra os bichos lá de baixo subir, ó, pra eles levantarem a folha, levantou, vem, e, 4 novos, ah, agora vem, vai, tem uns filmes presos, né, vamos ver aqui, ó, eu posso testar a minha nuca, peraí, testar a nuca aqui de novo, e pego um bicho só pra ver, tá vendo, tá, tem que ser um dano em área aqui, que seria legal, usar a minha ruby, minha ruby, pra não, minha, ó, verão, meu, elas não tão dando os danos primários, ó, tem muita resistência, esses bichos que tem, entendeu, ó, isso aqui, meu, isso aqui, não vou tirar milhares de danos, não, tem que ser, tá, milita, metendo bala, hein, rapaz, bom, já deu pra testar aqui, ó, o que eu vou fazer, aí tem o nosso, nós temos, sabe o que, arma secreta, seguinte, lembra, o que a gente fez os espectros, né, o que a gente tem, gente, pra ajudar também, ó, né, você pode fazer o que, vem aqui, ó, o espectro leve um, ó, tá vendo, que é o que, é a nossa, proteia, jogando o que, é, vai jogar mana, vai jogar munição, tá, vai dar defesa, ó, e, assim, o que que é legal da proteia, peraí, eu vou tentar enxergar ela, né, deixa eu mostrar pra vocês o leve da bichinha, ó lá, 103, entendeu, tem uma bichinha, é, ela bate também, legal, né, então, assim, é uma solução também, tá, tá, confere os espectros, gente, vocês vão fazer miséria aqui, ó, que eu percebi, minha nuca não tá boa pra fazer isso aqui, ó, realmente ela não tá boa, tá, eu vou depois dar uma vez com uma build, tudo melhor, essa também, a celta, sem mexer nela, ó, é, não tira dano, o que, tá dando repiando aqui, ó, é o que, a minha zau, a minha zau tá brava, filha, tem até um olho ali no meio, né, vamos ver se cara eu deixei a copia aqui de novo, vai, sobe aí, vocês, sobe mais algum, vai, sobe, e vou ter que dar uma, uma mega buildada nessa arma primária, essa é a clara, gente, porque, assim, nos começos do vídeo aqui, vocês já estão mesmo batendo com as aulas, né, e um dano, assim, você viu, percebeu, que se for um dano, tem que ser um dano, um forte crítico, tem que ser, vai, se for um dano aqui, quatro, e aí, era pra, não, pra tomar isso aqui, ó, caraca, tá vendo, ela pegou um dano maior, ó, mas não tá pegando esse dano não, o Limo tá com muita defesa, eles estão, defesa, eles estão passando uns, uns sentientes, né, porque, ó, tá vendo, eu tiro a pouco, ó, e aí, vai, levanta aí, depois recupera o fôlego, né, né, mata, mas, ó, não é a mesma coisa, né, não, uh, esqueci, quase que eu tava um dano aqui, ó, é, e vou, e vou dar uma buildadinha nessa nuca, pra deixar bem blaster, tá faltando só um detalhezinho pra ela, ali, tá vendo, vai tirar todo dano, mas, vamos, 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 dá uma torrada aqui, ó, então, já precisa, gente, já precisa, fazer uma buildzinha plaster, tá, o, o Valban tá show, tá, realmente, minha primária, minha secundária, eu vou ter que dar uma, melhorada nessas duas armas, mas, eu vi que, assim, a Celtra, não vale a mais pena, se vem com ela aqui, cadê o bicho, porque ela não, não é eficaz, tem que montar a arma também, boa, você vai ter que subir aqui, você não vai crescer embaixo não, não chega com uma bomba ali, ah, pera aí, vai ver não, é, eu vou te dar uma mexida nela, tá, porque eu não quero pôr rir, vem, eu quero deixar ela, assim, crua, tá, e tudo bem, faltam mais uma buildadinha, mas, a Celtra tá buildada, e, vamos lá, será que esse negócio, se eu deixar bater, ele vai tomar muito dano, vamos ver, vou esperar um pouquinho, para jogar o 4 ali, já vê quanto dano, meu assunto toma, quanto ele aguenta ali, tudo bem que tem uma, a gente usa uma proteia, e eu sei que se eu tomar uma porrada, nesse bicho, eu tô perrado, mas, vamos ver vocês aí, 4, né, poxa, eu tô encabulado com isso aqui, tô preocupado, tá aqui, não tá dando dano, ó, ou tá dando dano, não vai ser mesmo, é que tem muito bicho, ah, tá dando dano sim, gente, ó, tá assim, ó, tá, tá, é verdade, só se você tem mais paciência, aqui, demora para morrer, né, tá do level deles, ó, 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 aí proteita, você tá pelando, hein, ah, moleque tal, gente, ó, é, se eu deixar, vou, vou dar uma buildadinha, pensar mais a buildzinha, aqui, porque dá para, quando o corpo bateu, no corpo, ó, ele tá tendo muito pouco, bicho tem pouco, bicho tem a resistência, hein, a bagunça, mais azal, azal, tá provada, gente, ó, vai, vai, essa azal ficou boa, e aí, mandou uma explosão, eu vou poder mostrar para vocês, aqui, e assim, hardcore, rapaz, é o hard, baby frame, aqui, ó, você quer o bicho subir, tem um desprezo lá embaixo, mas, que, rapaz, que, é isso aqui, rapaz, é o lobo a deus, é a cor lobo a deus, vamos lá, eu subir, para mais um bicho subir, vamos matando ali, e eu, vou ter uma porrada, eu vou ter umas porradinhas, hein, rapaz, eu tinha o caramba, não, que cor é essa, é, o do baby frame, hard baby frame, tá, vamos lá, cadê o outro ali, aqui, esse garoto, e o boca proleta batendo também, eu pensei que proleta ajudando também, né, dando aqui, vamos lá, vamos lá, ó, 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 peraí, ó, opa, vai morrer, não, agora sim, ó, deu triunfo, o do vermelhão lá, lá vai, bom gente, é o seguinte, deixa o likezinho aqui, assim, ó, esse, 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 esse baby, o hard baby frame, vocês vão ter toda uma abinha, um mapa, é um, 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 depois eu repito algumas armas, porque, haja forma, viu, eu não tenho, nessa conta aqui, não tem tanta forma pra colocar assim não, tá, porque seria fácil fazer da outra conta lá, outra conta tem muita coisa, mas você vê que é uma progressão da mais C10, tá, com esse, com essa conta aqui, com essa, com essa conta, com essa versão da série, então, mesmo, quatro, o que fica, bicho tá ficando forte, porque isso aqui deve ter um XPzinho, hum, eu não cheguei a pensar nisso, né, ó, bicho, bicho são level, sem entrar lá lá, ó, o parma aqui, vai ser legal, poxa, você, tá vendo gente, lembra de vir aqui no comecinho, sofria, né, você, é como se estivesse voltando no tempo, lá, vou pegar mais ou quatro vezes, vamos lá, agora vamos usar a minha arma secreta, ai, você vê que a versão, você tava lá antigamente, aí você, mas se ia dois, três, vinha aqui, sofria, tá igual, só que agora, ele tomou, um arma, tudo, cadê aqui, eu vou lá, preciso pra cancelar de novo, ó, asal, assim, você vê que só eu com asal aqui, o 3-1-1-1-1 é tanque, né, então, vamos lá, colocar o mais bicho aqui, aí sim, é, E esse aqui, eu vou modar um pouquinho em vez da ultrapassar minha conta lá, lá tem 15, então 14 é um ponto ali. Ah, já ficou espalhado. Tá pesado, não é não? Será que ela pode bombar, ó? Né? Tem que vir vidraceiro, tem que vir vidraceiro! Opa! Tá bom que o negócio não tá tomando nenhum tipo de dano. Aqui eu vou usar as alco, porque eu tenho vidraceiro no meio, não sei, vidraceiro lego 5 pra lá. Cadê o outro ali? Ah! Ah, uma coisa que você tá também. Verdade, gente. Vou aproveitar aqui, ó. Na hora sim que eu vou fazer, na hora sim que eu vou mostrar pra vocês. Cadê o vidraceiro? Tem lá os Karatá. Mais pra eles levantarem ali. Eu vou usar a arma de Ashwing, ele tá aqui, entendeu? Ah, não é que eu fui pegar o negócio aqui, o negócio saiu. Vamo lá. Cadê o outro? 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 A minha gargada explosão. Nossastrings Givenchy. Tá batendo mesmo hein? Eu quero jogar aqui pra não destruir meu negócio. Cadê o outro? Vem cá esse vidraceiro. É, realmente as alzinhas tá dando conta, tá falando um pouco mais gracioso bem aqui, mas a gente vai... Vamos lá, muito legal. E na última parte aqui, 5, cadê o bicho? Ai, vamos visitar a parte dele, não sei onde ele tá. Vou morrer desse cara mesmo? Poxa de arma, fofoã, ó. Aí. Puxa, tomou uma bada. Agora é o seguinte, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte, ó. Vou tocar pra minha... Ah, essa aqui é boa. Depois eu mostro essa bicho aqui, vamos ver se ela funciona na primeira vez, né? Olha, é a última rodadinha. Vamos ver. Vamos ver se essa arma aqui é boa pra ler isso também. Ó, olha, olha como vem a arma de Schwing. A arma de Schwing e muita fofazia também, a gente, vamos ver. Precisa juntar mais bicho aí. Ela tá forte, hein? Olha como ela vem aqui, a arma de Schwing. Olha como vem aqui. Ouuuh, olha só como tá... Olha. Ele vai gastar muito, né? Mas... Já tá boa aqui. Olha lá. No finalzinho vou mostrar qual que é as altas fazendo. E vou mostrar também essa Schwing aqui da gente. Ah, tá abundando. Tá abundando. Tá abundando também essa aqui, viu? Pra respeitar a leve dos bichos, né? E que ela tem um... É legal, né? Ela tem até ali guiado usando, viu? Vou esperar até os bichos juntarem aqui pra poder finalizar eles ali, né? Olha. Sem a bolinha lá. Espera. Essa aí é proteína também, viu? Olha. Tá legal esse dano também dessa aqui, hein? Não tem mais lá? Ah, tá me enxugando. Ah, ele bateu no meu negócio ali. Vamos ver se agora vai juntar mais. Vamos ver... Junta mais, mais? Agora vai, olha. Olha. Tá legal, hein? Fora a flor da cera da minha cor, que eu sei que é essa cor verde. Mas vamos acostumar. Fica o seguinte. Isso aqui é uma... Macatesto. Louva a Deus. Né? Mas longe do que ela tá rodada, ó. Aqui, ó. E agora o bom dessa arma é o seguinte, ó. Olha só. Eita. Vou ficar plantado aqui, ó. Mas o primeiro plano, assim, é. Essa arma aqui tem um tiro carregado, ó. Tem esse tiro aqui. Tô mudando o mouse e você tem esse tiro aqui, ó. Tá? Que é um tiro... Que tem um daninho, ó. Tá? Tá? Mas essa é... Ela ficou legalzinha, gente. Vai ser ver que os bichos são bem resistentes, né? Vou dar uma foto de novo aqui. Vamos voltar pra Q. Vou apertar o F e o Q aqui. Tirar ela. Mais azar. Sim. Ó. Tá? Tá sentando, ó. O rei do vídeo aí, ó. Tem pra ninguém. Azar vai ser mais bala. Depois eu vou testar. Gente, depois eu vou testar aqui. Uma arma da área. Uma primária. Que você quer que o teste. Que a gente seja boa, verão? Porque aqui a gente tá jogando e testando, entendeu? Jogando e testando ao mesmo tempo. Tá? E aqui, ó. Era pra Celta dar uma porradinha, entendeu? É, ela tem um daninho legal também, é? Que dor! Isso aí que ela olha pra... Sei lá se tá acordado aqui. Parece que agora tá dando um dano. Lá não tá dando tanto dano assim, né? Sei lá. Vamos finalizar aqui. Deixa eu sair com a esquina logo, velho. Cadê? Deixa eu sair com esse bicho. Aqui em cima. Tô dando choque aqui. Mas você vê assim, imagina só. Tô fazendo sozinho, né? Então você vê que... Com as pessoas vai ser mais fácil. Uai, agora eu tô dando um dano legal no bicho. Vai saber. Tem um travado lá embaixo. Vou esperar eles subirem aqui. Eles são ali embaixo do... É, tô lá embaixo eles. No sub-solo ali. Vai. Vou esperar eles subirem todos. Vou dar o R aqui pra deixar a minha arma já recarregada. Cadê o outro ali, ó? Cê tem que meter bala no bicho. O bicho não... Cadê? Cadê o outro? Tô com um masatinho. Tá aqui. Ah, você viu? Ele pro com um monte de defesa, maledito. É, rapaz, no mod Rádio Record tem uns... Você viu? Eles tem umas defesa. Queimune, um monte de coisa, até de você outro. Cachorro! Ah, beleza. Tá aí meu bichinho verde falando porque tá forte. É, foi legal, gente, né? Agora aqui no finalzinho eu vou mostrar pra vocês a Zal. Tá, aqui essa núcleo eu vou dar uma melhoradinha nela. A Zal tá legal, tá? E a Celtra, meu? Não conta mais não, mas... Bom, vou mostrar as duas coisas. Vou mostrar a Zal e mostrar a Shwing. Ah, não é a Shwing, tá? Dá pra vocês brincar e depois vocês vão fazer uns testes aqui, ó. Vamos lá. A Zal, gente, é o seguinte, vamos lá. Vou equipar, tá? Isso aqui você encontrar lá no... Ó, é Varget Huay... Huang 2. O punho. Shikala. 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 E o golpeador Meyuan. Meyuan. Ah. Esse nome aqui, beleza? Tá? Eu fiz ela só. Que é bonita, mano, hein? Show de bola. E a arma aqui, ó. Da Shwing. Essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês também, ó. Desculpa. Esse aqui, ó. Aprimorar. Tá? Essa aqui já tá com... Já tá... Já tá showzinha, né? Ixi, eu tenho que colocar mais uma... Eu vou ter que fazer aqui, ó. Também posso aumentar mais o dano dela aqui, né? Pra isso, vou ter que colocar mais uma... Vou ter que colocar mais uma forma aqui. Provavelmente eu coloco mais um Vzinho. Hum... É. Provavelmente eu coloco mais um Vzinho pra deixar ela mais forte, tá? E também... Ah, peraí. Mas também a gente tem mais... Sabe o quê? Acho que acabou de vir mais uma outra... Ah, não é. É da arma. É isso aqui mesmo, tá? Hum... Beleza, gente. Deixa o likezinho e o joinha aqui. A gente vai ter... Ah, tem aqui um Riven pra testar depois. Tá? E a minha realmente aqui, ó. A minha Nucor. Eu vou buildar o Paila aqui. Não sei que posso melhorar um pouquinho mais, né? Mas eu tenho que ampliar esse dano aqui dela. Senão a gente vai ficar lá penando, tá? Então, bom. Essa aqui é a buildzinha do nosso Vauban. Só pra finalizar aqui, tá? Então o que eu mantei vivo aqui, ó. O alcance, tá vendo? Depois o Vitality... Vitality aqui, mas não doou muito, tá? Dá até pra brincar aqui, tá? E aí o Energize também. Que seria ajudar bastante, se você tiver. Tá? Mas se não tiver, ó. Esse... Essa aura aqui ajuda bastante. A genar... Regenerar... Ao final. Vamos ver isso, ó. Então deixa o likezinho seu joinha aí. E até mais. Valeu, pessoal. Um abraço a todo mundo aí. Deixa o like. Valeu.